Essas coisas, né? No trabalho de você. Tá bom? É, então, eu já vou pegar, porque eu achei que você pudesse, né? Então, não peguei o amor aqui. Mas espera aí que a gente já vai. Gente, boa noite. Nós acabamos aí de participar com a Edgar. A gente avisou lá na página que a gente estaria aqui agora com a Paula, no Família com Jesus. Só vamos dar mais um minutinho, que o pessoal está entrando, está retomando, conseguindo entrar no link de novo. E nós já vamos iniciar esse bate-papo. Quem puder, já a gente sempre pede. Quem puder compartilhar com os amigos, com os grupos aí, nós agradecemos sempre que possível a gente fazer isso. Nós já estamos aí com 15, 20 pessoas. Paula, boa noite de novo. Boa noite. É uma alegria a gente poder estar conversando, estar falando desse trabalho maravilhoso de vocês. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, desse um boa noite, e a gente bate um papo sobre esse trabalho de vocês. Legal. Quero agradecer a oportunidade, né? Vocês, grandes amigos aí de Perderneiras, a gente poder falar um pouco desse projeto. Eu sou a Paula, faço parte do grupo Família com Jesus. Somos uma família mesmo, são irmãos, cunhados, sobrinhos, meu marido e todo mundo. A gente começou fazendo evangelhos musicados, e depois de muitos convites pelas casas, e a casa que a gente trabalha, a casa de fraternidade com o Xavier, a gente resolveu compartilhar das músicas, e foi daí que nasceu a ideia do CD. Eu acho que a questão maior ainda é que a gente brinca, que quando a gente canta, a gente eleva as nossas vibrações, o nosso pensamento, nosso coração parece que chega mais perto de Deus. Eu acho que esse é o grande recado, né? A gente chegar um pouquinho perto de Deus através das músicas. Basicamente é isso. E a gente está muito feliz, obrigado a todos vocês que estão assistindo aqui, para a gente poder trazer para vocês o nosso projeto, o nosso coração, enfim, é isso. Bom, a gente, toda semana, vocês acompanham, o Humberto deve estar ouvindo, é que eu não estou conseguindo acompanhar aqui, mas com certeza é para estar aí, só faltava não estar, né? Está com a minha equipe, acredite, está todo mundo assistindo. Então, a gente, sempre que possível, a gente divulga, e nós fazemos sempre questão, eu e a Ana, quando a gente divulga, a Ana sempre nas orações iniciais e no final faz a divulgação, e a gente faz uma questão grande de falar que não é claro que nós temos um carinho muito grande, acabamos criando um vínculo de amizade com você. Verdade. Mas, independente disso, a gente faz questão absoluta de sempre falar que, independente desse vínculo de amizade, nós admiramos muito o trabalho, nós gostamos muito do trabalho de vocês, e o CD, nós brincamos que ele fura, ele não sai do carro mais. Então, nós realmente, porque nós gostamos do trabalho, em primeiro lugar, e em segundo, porque nós sabemos da importância e do objetivo que foi a realização do CD. Então, eu queria que você falasse, justificasse o porquê da criação do CD, que é uma Mora Música, mas de onde vai essa beba, por que surgiu a ideia da música? É, é isso aí. Então, acho que seria bacana a gente explicar. Tá. Não, com certeza. Bom, gente, esse aqui é o nosso CD, acho que está dando para ver, esse é um CD com seis músicas, todas elas com composição do Renato Almeida, que é o meu sobrinho, e a grande ideia de ter esse CD é que nós fazemos parte dos trabalhadores da Casa de Fraternidade Chico Xavier, é uma casa com muitos projetos sociais, de Araraquara, e nós queríamos, de alguma forma, contribuir com esses projetos, onde nós conseguimos, então, reunir as nossas ideias, e a ideia foi travar um CD, para que o recurso que a gente conseguisse desse CD, nós contribuíssemos com a construção da sede da nossa casa, que aí sim esses projetos vão contribuir com o crescimento de uma grande comunidade carente, que é hoje. Então, a ideia é que cada CD represente um tijolo, né, da nossa casa, que cada CD possa contribuir com esse projeto, então, é um CD que, por 20 reais, mais as taxas de correio, porque a gente manda para o Brasil inteiro, e toda a renda é para a Casa de Fraternidade Chico Xavier. Nós da Família com Jesus fizemos um grande esforço, campanhas, vendemos pizzas para conseguir gravar o CD, e toda a renda vai ser para a Casa de Fraternidade. Então, você que acredita nos projetos sociais, das Casas Espíritas, especialmente a Casa Espírita da Francisco Xavier, que vocês sabem aí, o pessoal de Perdeneiras, é nosso grande parceiro, nosso grande amigo, como é sério o trabalho. Pode, sim, adquirir um CD. Como que adquire? Entre na página da Família com Jesus, tem um botãozinho lá, o WhatsApp, vai direto para a pessoa que é responsável pela distribuição desse CD no Brasil inteiro, e vai ser realmente, para nós, um grande prazer. São seis músicas, né, Alexandre? Você sabe disso, são seis músicas. A gente tem outras músicas, mas a gente selecionou para esse especial seis. Músicas que conversam com Deus, música que eletra o pensamento, a vibração. E, na verdade, o nosso grande prazer em falar desse projeto, simplesmente porque cantar nos faz orar duas vezes. Então... Ah, mas olha, Paula, Alexandre, eu não tenho onde tocar o CD, o que eu faço? Eu quero ajudar e tal. Aqui atrás, a gente tem um QR Code. Dá para ver, Alexandre? Ah, dá para aparecer. Tem o QR Code. É só colocar o seu celular, a câmera do seu celular, para fazer a leitura, e todas as músicas você vai ter no seu celular de forma online. Então, a gente pensou nas pessoas que também não têm CD e que também podem ter essas músicas. São músicas totalmente voltadas, realmente, para falar um pouco com a gente sobre Jesus, sobre a reflexão que toca o nosso coração. Então, eu estou aqui fazendo um apelo, compre um tijolinho desse projeto através do nosso CD. Vai ser para nós um grande caráter. De novo, eu estou aqui, eu estou aqui fazendo o quarto dessa casa maravilhosa. Grandes amigos, Alexandre, Ana, enfim, que toda vez, assim, está realmente nos ajudando na divulgação do nosso CD. Quando a gente lançou o CD, quando a gente estava indo para as casas espíritas lançar o CD, veio o isolamento social, veio, cada um está na sua casa. Então, como é que a gente pode vender o nosso CD? E eu acho que é isso aí, é através das redes sociais. Obrigada de verdade, viu, Alexandre? De verdade. Não, não tenho o que agradecer. A gente acredita no trabalho e sabe que o trabalho é muito sério e o quanto foi difícil de montar, de criar. Foi muito difícil. Não é que imagina. E foi bom você ter lembrado a gente caminhar para terminar justamente disso. Gente, nós resolvemos fazer essas campanhas, a gente já vinha divulgando, como eu disse, porque a gente gosta muito do trabalho e acredita. Mas, justamente, quando o grupo resolveu começar a se programar para fazer divulgação nas casas espíritas, nós tivemos o problema da pandemia. Então, são quase 60 dias que está fazendo isso. A gente pode parecer pouco, mas cada CD é exatamente o que a Paula falou. É um tijolinho, é um pouquinho disso daqui. E, no final, faz o montante e faz com que a gente possa atingir. Então, o trabalho é muito bacana, o CD é uma delícia. Propusemos a divulgar e espero que as outras casas façam isso. Nesse sentido, porque era o momento que eles conseguiriam divulgar, conseguiriam chegar a outros públicos, a outros lugares, e, devido ao momento que nós estamos passando, eles não conseguiram. E aí foi uma ideia que a gente teve, pequenininha, mas de que a gente encontrou de conseguir colocar isso como divulgação. Então, Paula, não tenho que agradecer. Já falei para você, falei com o Beto quando a gente conversou. Sempre que vocês... Ah, tive ideia de como fazer a transmissão. Já falei para o Beto fazer o primeiro vídeo, fazer a mesma coisa. A Paula já já vai ser cantando. Já falei... Esse eu estava com o que? E aí, todos vocês, se quiserem fazer um, para ver esse formato, a gente faz rapidinho, aproveita o público que está com a gente. São 50 e poucas pessoas que estão aí desde o comecinho assistindo. E que todo mundo está assistindo, gente, entra na página do Facebook lá, mesmo que não consiga comprar agora, que a gente sabe que está apertado, vai conhecer o trabalho, divulga o trabalho. Cada um que a gente conseguir divulgar na nossa página pessoal, em grupo espírita, nós vamos estar ajudando. Trabalho bom. E aí, em vez de a gente divulgar no Facebook nosso ou nos grupos um monte de bobagem que a gente tem visto, vamos divulgar a coisa boa. Como a Paula falou, primeiro que música faz bem para todo mundo. E o CD, principalmente esse, que fala das seis músicas, toca o tempo inteiro falando de Jesus, está mais do que na hora da gente aproveitar o momento e aproveitar o trabalho deles. Paula. É verdade. Obrigado. Canta, se vira e a gente vai... Ai, gente, não estava combinado. Não, não estava no programa, não estava em graça. Está certo. Na verdade, eu até gravei um vídeo domingo e a gente sempre faz reflexões que nesse momento as pessoas ficam todas pensando só em coisas ruins, né, Alexandre? Então, acho que está na hora da gente só pensar e começar a pensar coisa boa para atrair coisas boas e uma das nossas músicas tem um refrão assim que eu gosto muito e ela fala mais ou menos assim. Olhe ao seu lado e verá que você é capaz de amar todos nós somos irmãos Jesus só irá libertar aquele que aprender a amar sem distinção todos nós num seu coração todos nós somos irmãos que a gente não esqueça disso e que nós nos amemos cada vez mais. Um grande beijo muito obrigada pela oportunidade fiquem com Deus eu amo vocês. Obrigado um beijo na família logo nós vamos estar perto de todo mundo se Deus quiser Obrigado para todo mundo boa noite bom feriado e amanhã lembrando parábola mais a Lalaquara com Gustavo com Gustavo e a Mireia é isso aí Gente boa noite e fiquem com Deus Valeu tchau 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 Obrigado.